Fala, galera do YouTube! Beleza? Estamos aqui com mais um vídeo do canal de GTA Online Galera, no vídeo de hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu vou trazer um método pra vocês de trajes no modo criador, rapaz. No modo criador. Beleza? Então, não precisa nem falar, né? Vou falar para os iniciantes. Galera, quem nunca fez o modo criador, vocês vão perder o segundo personagem, que é o feminino, né? E vão perder todos os trajes que vocês têm no personagem principal, que é o masculino. Todos os trajes que vocês tiverem, vão perder também, galera. Exceção de um que vocês vão se vocês quiserem salvar, vocês podem salvar um traje só, galera. Só um pode salvar. Fechou? Os outros 19 vocês vão perder. Não tem como, galera. Só com máscara cramps, que vocês conseguem fazer uma maturidade sem perder trajes. Mas como não tem a cramps, né? Aí deu ruim. Galera, vocês vão perder o segundo personagem, né? Vão perder os trajes. Vai salvar um só, se você quiser ainda, né? Esse método aqui, rapaziada, é muito fácil. É solo, sozinho. É fácil demais. Simples de fazer. Então, aproveite aí, que é muito top. Dá para vocês fazerem muito traje bacana, top demais. Esse método aqui, galera, vem do canal do Rodolfo Carvalho, meu parceiraço aqui do canal. Tamo junto, meu queridão. É nóis. Galera, se inscreve no canal do Rodolfo, vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo. Se inscreve lá, que ele é parceirão aqui do canal nosso. Então, bora para o vídeo, então, galera. Começou no modo de história? Tem que iniciar no modo de história, rapaziada. Começa no modo de história e boa. GTA Online, escolha o personagem. Vamos lá, então. Confirma o alerta. Vamos lá escolher o personagem, galera. Vamos lá, então. Tem que iniciar todas as vezes que vocês vão fazer. Modo Coteador. Tem que iniciar no modo de história, galera. Tem que iniciar no modo de história. Para não estar dando erro. Chegou aqui, galera. O que a gente vai fazer? A gente vai entrar no nosso personagem principal. Principal. Tem que ser masculino, tá, galera? Tem que ser o personagem masculino. Fechou? Eu vou trazer uma coisa para vocês também, se vocês curtiram esse vídeo aqui, de trajeto no modo de Coteador no feminino. Tem um site top também, galera. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Entrou no personagem principal, galera? Espera cair na sessão, galera. Voltando aqui, rapaziada. Deu um erro lá. Não sei se aconteceu também. Nem eu entendi. Entrando no personagem principal aqui de novo, galera. Entrando no personagem principal de novo. Vamos lá, então. Vocês podem ver aqui, galera. Porque eu estou com outro trás, né? Mas eu não perdi aquele trás que eu estava. Fechou? Eu estou com ele ainda, mas eu não perdi. Lá na frente, vocês vão ver daqui a pouco que não cai na sessão. Porque eu vou mostrar que eu estou com ele ainda. É que deu um erro lá, que nem eu sei que aconteceu, galera. Mas vamos lá, então. A hora que cai na sessão, eu volto com vocês, galera. Olha aqui na sessão, galera. Beleza. Agora a gente vai numa loja de roupa específica, galera. Específica para a gente conseguir bugar. Para pegar o cliente magnata. Fechou? A gente vai fazer três trás de uma criadora aqui. Três trás de top, galera. Essa é a loja de roupa, rapaziada. Tem que ser essa específica. Beleza? Por que eu tenho que ser essa loja específica, Marcão? Por causa dessa missão aqui, galera. Por causa dessa missão que tem aqui na frente dela. A gente vai ter que bugar um traje para pegar o cliente magnata. Essa é a localização da loja de roupa. Beleza? Essa é a localização exata da loja. Então vamos lá, então, galera. Vem nessa loja que vai dar certinho para vocês. O que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou mostrar para vocês primeiro. Assim que vocês fingem que esse traje aqui, eu vou salvar ele. Eu não quero perder. Primeira coisa que vocês vão fazer. Vem aqui no balcão e salva o traje no último slot. O traje que vocês não querem perder. Beleza? Salva no vigésimo slot. No último slot que tem aqui, ó. No último slot. Esse traje aqui, ou da praia. Você... É, ó. Esse traje aqui, ó. Lembra? Viu? Eu tô com ele ainda, rapaziada. Eu salvei esse traje no último slot. Beleza? Eu não vou perder esse traje aqui. Tá muito da hora. Eu não quero perder ele, não. Olha, o último slot. Viu, ó. Vou dar essa ordem para vocês, ó. Aí, beleza. O traje ou da praia, rapaziada. Vocês vão fazer... Eu vou salvar 10 slots do traje ou da praia. Beleza? Olha, ó. Esse traje aí, ó. Eu vou salvar 10 slots desse traje aí. Eles vão comprar em traje padrão ali. Vai retirar o óculos dele, né. Vai salvar 10 slots com ele. Beleza? Aqui, ó. Traje padrão. Padrão. O da praia. Esse aqui mesmo. Acessório. Tira o óculos dele, rapaziada. E agora... A gente vai salvar, rapaziada. 10 slots com esse... Como que fala? Com esse traje. Eu não vou acelerar nada, não. Para mostrar para vocês mesmo como que faz. Só ir salvando, rapaziada. Não pernome, não. Só ir salvando e boa. Aí, a gente vai fazer 3 traje só. Mas faz 10. Não vai conseguir fazer mais traje. No final, né. Vamos ver. A salvagem para garantir mesmo, rapaziada. Vamos salvando aqui. Tranquilo. Salva 10 traje aqui, né. Tranquilão. Lembra, rapaziada. Não pode salvar a traje da praia com o óculos, tá. Tem que tirar o óculos dele. Depois salvar o traje. Fechou? Então, acabando aqui já. Aí, beleza, galera. Salvamos 10 traje dele. A gente vai vir aqui, ó. Sai de tudo. É aqui, ó. Primeiro interação. Desculpa, no difunto, tá, galera. É que eu tô gravando até perto da rua. Vamos lá. E veste o traje, rapaziada. Vocês não querem perder. Pode o traje que vocês não querem perder. Porque tem que ir com o traje que vocês não querem perder, rapaziada. Deixa aqui a última localização. Pra você sempre nascer perto dessa loja aqui. Start esse online. E aqui, ó. Trocar personagem. Com o traje que vocês não querem perder, tá, galera. Tá bom? Resultar isso pra não perder o traje lá no final. Vai lá quando eu avisei. Chegando aqui, galerinha. A gente vai apertar no outro personagem. A gente vai criar o personagem secundário nosso. Tem que ser... O proprietário abenço tem que ser feminino, tá, galera. Pra esse vídeo aqui tem que ser feminino. Beleza? Chata pra direita, ó. Apertei editar. Como o meu aqui tá homem. Eu vou ter que pôr ele mulher. Se o de vocês tiver mulher já. Já não tem problema. Só colocar o nome e continuar. É... Confirma o alerta de copiar a level e as coisas. O dinheiro do personagem principal de vocês, galera. Você tem que ter tudo no banco. O personagem principal tá contindo tudo no banco. Pra transferir pra esse secundário. Beleza? Vem aqui em sexo e põe mulher. Beleza? Põe salvar e continuar. Qualquer nome aí. Põe um monte de Y. Mendoza de boa. Qualquer nome, rapaz. Precisa ter nome específico. Qualquer um. Letra, nome. Qualquer coisa. Aperta em continuar. Aceitar. Vamos lá, rapaz. Vamos pra sessão agora. Beleza? Chegando na sessão eu volto com vocês. Galera. Chegando na sessão, galera. Sessão pública, tá, galera. Primeira coisa que eu vou fazer. Como a gente tem a sessão pública. A gente vai apertar o menu de interação. Vamos apertar no que, ó. Menu de interação, ó. Sessão pública, né. Ativar o modo passivo. Eu já ativei o meu aqui já, ó. Então ativo o modo passivo de vocês. Pra não venha um... Um freio matar vocês, né. Ativo o modo passivo. Porque a gente tá na sessão pública, galera. Beleza? Se, cara, você sempre tá na sessão e não tiver a loja de roupa, é só apertar o start e encontrar na nova sessão. Aí vai aparecer a loja de roupa perfeitamente pra vocês. Beleza? Na minha ocasião que já apareceu, ó. Larinha. Vamos lá, então. Agora a gente vai começar a fazer o trade nosso. Beleza? O primeiro trade vai ser um olhinho de magnata sem manga. Beleza? Primeiro cara preta top, galera. Vamos lá, então. A gente vai vir aqui em... Deixa eu ver onde que é aqui, galera. Calça de serviço. Vai por isso aqui, ó. Calça de combate preta. Pra mim é número 37, né, galera. Calça de combate preta. Põe aí que vai dar certinho. Vai aqui em blusas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qualquer... Procurar aqui, galera. Biquinis. Biquini floral preto, galera. O primeiro biquini, ó. Biquini floral preto. Sai tudo. Vem aqui agora, rapaziada. Daí... Jaqueta de motoqueiro. E vamos de cima pra baixo, né. De baixo pra cima, perdão. É mais fácil pra gente. E vamos achar o que a gente quer aqui, ó. Que é essa... Vamos ver, vamos ver. Tô falando pra você certinho o nome dela, rapaziada. Calcou, couro preto. Número 40 pra mim. Vai... Galera. Mas não vai pelo nome. Vai pelo nome da roupa que é melhor, tá. Vai pelo nome que é mais fácil pra vocês acharem. Couro preta. Desculpa, galera. Couro justa. Perdão. 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 Couro justa. Show? Vai pelo nome que é mais fácil, galera. Colocou, rapaziada. Já vim aqui em... Acessórios agora. Galera, se o personagem de você tiver brinco... Tá querendo deixar sem brincos. O meu já tá sem aqui já, ó. Deixa sem brincos, sem nada. Beleza? A não ser que a gente colocar. Vem aqui em luvas, galera, ó. Vamos colocar essa aqui, ó. Blindada verde branca. A segunda aqui, ó. Blindada verde branca. Que é a luva de transferência, tá, galera? Luvinha de transferência. Coloca aí blindada verde branca. Fechou, galera. Menu de interação. Inventário. Corrente balístico. Uma certa pra esquerda. Deixa aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Colete pesado, galera. Opa. Colete pesado, rapaziada. Esse verdinho aqui, ó. Colete pesado. Outro dos três que a gente vai fazer, galera. A gente vai usar esse colete aí, ó. Colete pesado. Beleza? Porque o colete de transferência é nosso. Colocou tudo, ó. Fechou a minha direção tudo. A gente vai vir aqui agora, ó. Opa. Sapatos. Vem aqui em botas. Desculpa, eu de fundo de novo. Porque tá onça aqui na rua. Botas tática preta. Não, não é perdão, galera. Não é tática preta, não. É bota surrada preta. Não é não, galera. É parecido. Vamos procurar aqui, galera. Fala certinho. Eu boto pra vocês que é certinho. Beleza? Tá difícil de achar aqui, galera. Pera aí. Galera, é essa mesmo. Bota surrada preta. Era ela mesmo. Beleza? Eu não tava enxergando mesmo. Bota surrada preta. Número 61. Colocou, galera. Agora a gente vem aqui na... Tendente, ó. Vem aqui no balcão. A gente vai salvar o traje, galera, ó. Qualquer nome. Pode salvar. Coloca qualquer nome, galera. Qualquer nome dá certo. Vou colocar aqui, ó. Olete sei, manda. Vamos ver aqui. Qualquer nome que vocês colocarem vai dar certo, rapaziada. Só toma um cuidado pra não confundir na hora que for transferir lá, tá? Vai fazer cagado lá. Vai dar errado. Colocar o nome aqui, ó. Qualquer um tá certo. Tá no primeiro slot aqui, galera, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, eu salvei, ó. Colete sei manga. Beleza? Que é o primeiro traje nosso. Agora, galera, a gente vai fazer o traje pra transferir o colete. Beleza? É, faz parte desse primeiro charme também. Vamos lá, então. Vem aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, ó. Em blusas. Calças, calças, galera. Perdão, calças. Em calças, ó. Vai vir aqui em calças esportivas, calças lá agrabalhada. Primeira calça. Calça esportiva, calça lá agrabalhada. Beleza? Vamos aqui agora, galera, ó. Vamos lá, hein. Sapatos. Beleza? Botas novamente. A gente bate pra cima, ó. Fica mais fácil pra gente, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui, galera, ó. Bota, 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 bota. Bota. Vamos procurar aqui pra gente achar. Falar certinho pra vocês. Nesse vídeo aqui, galera, eu criei a vez já. Tô dublando por cima, beleza? Tô postando a voz por cima. Mais fácil pra vocês entenderem. Vamos lá, então, botas, botas. Cadê, 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 cadê? Vamos lá ver qual que é a certa, galera. É difícil aqui, galera. Aqui, galera, ó. Bota cowboy vermelha. Número 50. Beleza? Bota cowboy vermelha. Essa botinha parece um... Nem sei o que parece essa bota aí. Bota cowboy vermelha. Saiu aqui. Vamos saindo tudo aqui, né? Tranquilão. Sai tudo, galera. Vamos lá, então. Olha a minha. Menu de interação. Inventário. Colete balístico. Tenta pra esquerda. Colete pesado. Beleza, galerinha. Tudo certo já. Transferência é nosso. Vem aqui, ó. Vamos salvar o trade agora, galera. Vamos lá salvar agora. Vem aqui, ó. É x. Salva aqui, ó. Ou bugar. Ou o leite transferir. Transferência. Não sei. Vamos pro que vocês quiserem. Esse trade aqui, galera. É pra gente transferir o primeiro ali, tá? É pra gente bugar o outro trade. Bugar o leite, bugar tudo. Beleza? Então, salva aí. Agora a gente vai fazer o terceiro. O segundo trade, galera. O segundo trade é o trade xadrez. Que é fácil demais de fazer. É muito top, galera. Traje bacana mesmo. Topzera. Traje top pra guerra também. Topzera, rapaziada. Salvou aqui, galera. Pelo colete bugar. Beleza? Sai aqui. Agora a gente vai fazer o segundo trade, rapaziada. Vamos que vamos, então. Traje ficou assim, ó. Beleza? Vamos lá pro segundo trade, então. Vamos que vamos, galera. Vamos então. Calça. Vamos pra calças. Jeans. Calça jeans, rapaziada. Vamos lá pra... Vamos procurar o que a gente quer aqui, ó. Deixa eu procurar pra vocês falarem certinho com a calça pra vocês, tá? Pra não dar erro depois. Calça reto... Não, nessa não. Opa, opa. Curta preta, rapaziada. Achei, ó. A calça curta preta. Número 28. Curta preta. Beleza? Curta preta. Colocou aí. Sai tudo. Vem aqui em... Usa novamente. Vamos lá em... Aqui em blusa, rapaziada. A gente vai vir aqui em jaquetas... Não, não é jaquetas, não. Deixa eu ver onde que é aqui, galera. Jaquetas esportivas. De baixo pra cima. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Guff azul escuro, rapaziada. Essa aqui, ó. Guff azul escuro. Número 68. Beleza? Guff azul escuro. Essa é a... Olha, que eu tenho que colocar. Volta um. Colocou, volta, hein. Vem aqui em... Em... Bustiers. Em Bustiers, rapaziada. A gente vai colocar o Bustiers de azul petróleo. Beleza? Bustiers de azul petróleo. Vamos procurar ele aqui, então, ó. É o Bustiers de azul petróleo, rapaziada. Esse aqui, ó. Bustiers de renda azul petróleo. Número 13. Beleza? Mas, que nem eu repito. Não vai pela numeração. Vai pelo... Vai pelo nome da roupa. Beleza? Bustiers de renda azul petróleo. Aí, beleza, galera. Colocou o Bustier? Colocou tudo certinho? Olha, vem aqui em sapatos. Vamos aqui em sapatos, ó. Vem aqui em... Sapatos altos. Opa, vamos ver o que tá aqui. Os saltos altos, rapaziada. Achei. Opa, passamos de novo. Opa, voltamos. A gente vai colocar, rapaziada. O Petrolina Graffiti. Eu acho que eu assisti o nome dele. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos lá ver. É o Plataforma Graffiti, rapaziada. Se eu não me engano. Beleza? É que tem um monte de saltos graffit aqui. Eu confundo tudo aqui. Vamos lá, então. Vamos ver se a gente acha o sapato... Eu demorei um pouquinho pra achar, rapaziada. Porque eu não tava achando também. Eu demorei um pouquinho pra achar, porque eu não tava achando ele. Mas acho... Mas acho o miserável. Vamos lá, então. Vamos procurando aqui. Vamos lá, vamos lá. Aqui, galera. Plataforma Graffiti, número 38. Beleza? Essa aqui, ó. Plataforma Graffiti. Coloca isso daí. Vou dar certinho pra vocês o sapatinho bacaninho lá no personagem. Plataforma Graffiti. Colocou, saiu aqui, galera. Menu de instalação, inventário. Colete balístico. Uma teta pra esquerda. Vamos lá, vamos lá. Colete pesado, galera. Coloca o leite pesado aí. E pronto, galera. Mais um traje certo. O xadrez, rapaziada, já tá pronto. Não precisa fazer mais nada. Esse aqui xadrez só precisa de um traje só. Beleza? Vamos aqui no balconista agora, ó. A gente tá salvando o trash. E partir pro terceiro e último traje, galera. Só vai ficar com o xadrez mesmo, ó. Pronto. Vamos lá. Olha aí. O xadrez já tá pronto, já tá? Agora a gente vai fazer o terceiro e último traje com o traje do Tron Amarelo. Um corrente de uma grata preta muito top, rapaz. O nosso traje preferido aqui do pack. Beleza? Ah, tá vendo como xadrez mesmo, ó. Vamos embora, então. Só um pouquinho, rapaziada. Beleza? Pro certinho, como vocês quiserem. Fechou. Esse traje aqui, galera. Só precisa de um só. Só esse aqui já tá bom. Já buga tudo, tá, galera? Então, galera. Agora a gente vai fazer o traje do Tron Amarelo. Com o meio da canela preta. Sapato do Tron Amarelo. Beleza? Com o leite de uma grata preta. Vem aqui em blusa, rapaziada. Vestuário, blusas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tranquilão. Vamos ver como a gente vai aqui agora. Deixa eu ver aqui. Seu pra baixo, né? Vamos aqui em biquínis. Biquíni Floral Preto, rapaziada. O primeiro aqui, ó. Biquíni Floral Preto. Perdão. Coloca o biquíni Floral Preto aí, galera. Vamos que vamos, então. Tranquilão. Obrigado, caminhão. Tamo junto, tá, caminhão? Tamo junto, bacana. É nóis. Isso aí, né? Faço no meio da curvação mesmo. Tranquilão. Não tem problema, não. Galerinha, não era aquilo lá, tá? É outro biquíni aqui. Perdão aí. Esse aqui, ó. Biquíni Preto, rapaziada. Eu falei, ó. Confundi, ó. Biquíni Floral Preto e Biquíni Preto. Esse aqui é pra colocar o Biquíni Preto, rapaziada. Número 27. Biquíni Preto. Beleza? Não é Floral Preto, não. É só o Biquíni Preto, só. Voltou. Vem aqui agora, ó. Já tem colete de motoqueiro. Vamos. Cinho pra baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos achando coletão, sal. Coletão fácil, fácil, galera. Aqui, galera, ó. Achamos, ó. Coletão, fechado e embalhado a preto. Número 60. 50, galera. Desculpa. Fechado e embalhado a preto. Esse daí é que tem que colocar. Saiu tudo aqui, galera. Vamos aqui agora em calças. Vamos ver se está colocando a calça certa. Vem aqui agora, galera, ó. Calças, calças de serviço. A cabeça colocou naquela hora, galerinha. Calça de combate preta, galera. Número 37. Calça de serviço, calça de combate preta. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai lá em sapatos, rapaziada. Vem aqui, seta para a direita, sapatos, botas. Vamos procurar aqui, galerinha. Botas surradas pretas, galera. Coloca aí botas surradas pretas. Número 51, galera. Botas surradas pretas. Fechou? Coloca aí botas surradas pretas. Sai tudo aqui, galera. Sai tudo aqui, para a gente continuar o traje. Elezura, saiu tudo aqui, galera. Uma instalação, colete balístico. Uma jata para a esquerda. Colete pesado. Lembra de colocar o colete. Se você salvar o traje sem o colete. Na hora de transferir, vai dar erro. Então salve e tudo certinho. Conforme o vídeo. Para vocês fazerem tudo certinho, beleza? Assiste o vídeo e depois faz o método. Para vocês não fazerem cagado dentro do final, tá, galera? Calma que como bugar. Como o tron amarelo. Ou como vocês quiserem. Esse aqui já é... Esse aqui, galera. Do tron. Para a gente fazer mais um traje. Para a gente transferir. Beleza? Mais um trajezinho. Para a gente conseguir transferir para o masculino. Eu compro o tron amarelo. E ela não mesmo? Que é o tron amarelo? Só um pouco, galera. Certinho, sai tudo aqui. A gente vai fazer o traje de transferência do tron agora. Calça novamente. Vamos lá em... Calças esportivas. Calça larga malhada, rapazes. A primeira calça. Calça larga malhada. Fechou? Saiu tudo aqui. Olha, a gente vai lá em sapatos, rapaziada. Vamos lá em sapatos. Botas. Vamos que vamos. Tchau, pilão. Vamos. Vamos procurando a bota aqui, galera. Para nós saber para vocês qual que é a bota. Vamos lá, vamos lá. Bota. Galera, eu já tentava com ela. Bota aberta preta. Número 36. Bota aberta preta. Tranquilo? Coloca ela aí. Para assaltar para vocês. Saúde, minha rua. Que está uma beleza de carro. Olha o deles. Colete balístico. Coloca o colete pesado novamente. E pronto, galerinha. Nossos trajes já estão 100% pronto. A gente vai salvar esse traje aqui, né? Para a gente conseguir fazer o presente de transferência para o masculino agora. Salve ele aqui embaixo de um amarelo. Qual o nome que vocês quiserem. Não precisa ser o nome igual ao meu. Pode ser qualquer nome, tá, rapaziada? Qualquer nome. Ok, agora. Salvou, ó. Trabalho comigo. Trabalho um bugar mesmo. Trabalho um bugar. Qualquer um de vocês quiserem, rapaziada. Trabalho um bugar. Beleza. Bota tudo aqui. Galerinha, agora que é o processo de transferência que a gente vai fazer agora. O que a gente vai fazer? A gente vai... Vai mudar todos os trajes que a gente... Vou mostrar para vocês também aqui, ó. Vamos mostrar então aqui, ó. Tudo ali, ó. Certinho, ó. Certinho ali, ó. Os trajes que a gente fez, beleza? Vem aqui agora, galera, ó. Minuto de interação. Vamos colocar... Mudando o traje para a gente fazer um save. Vai mudando entre todos os trajes que vocês fizeram aí, beleza? Andando tudo aí. E fechou, galera. Olha, a gente vem aqui fora, ó. Eu que já dou uma passiva, né? Para variar. Esperar um tempinho. 28 segundos. Galerinha. É... Olha, a gente está fazendo o processo de transferência do traje para o masculino. Para a gente conseguir tirar na missão do Perco Fernado lá na frente, beleza? Então acompanha aí. Que a partir de agora, galera... Quem não tiver a conta vinculada no Cell Club... Vai dar... Vai dar problema, galera. Vai dar um probleminha lá. Que não vai conseguir fazer a corrida, não. Porque a gente vai ter que criar uma corrida terrestre no modo criador, galera. Então vamos lá, galera. Mostra pra cima que já foi. Agora a gente vai pegar a opção qualquer arma nossa, rapaz. Vai dar um tiro aqui aleatório. Na rumba mesmo. Dá uns 5, 6 tiros só, galera. Vem aqui inventar a munição e compra o máximo de munição que vocês quiserem. Conseguirem, beleza? Pronto. Comprou a munição, galera. Cancela o seu papel de personagem. Zero personagem de vocês. Pra gente transferir o traje pro masculino... O personagem masculino nosso. Fechou? Nasceu com a sensação de novo, rapaziada. A parte da Start Options ou Start. Esse glitch funciona tanto pro PS4, tanto pro Xbox One, tá, galera? Pra PS5, não tenho certeza. Mas você vai pra qualquer plataforma esse glitch. Start até online. Vamos lá pro criador, rapaziada. Criador, confirma. Vamos lá. Escola no criador e eu volto com vocês, rapaziada. Escola aqui no criador, rapaziada. A gente vai vir aqui, ó. Criar uma corrida. Corrida terrestre. Tem que ter, rapaziada, marca conta vinculada na social clube, tá, pra fazer isso aqui. Detalhes da corrida. Nome, título, qualquer título, rapaziada. Qualquer coisa. Vou pôr um monte de Y aqui mesmo. Pronto. Mas que são a mesma coisa, rapaziada. Qualquer nome. E letra, qualquer coisa. Não precisa ser isso, a gente não vai divulgar isso aqui, não. Foto, qualquer foto do nome, rapaziada. Pra fazer isso, tira. Número máximo de jogadores, rapaziada. Sempre vai colocar dois, tá, rapaziada. Sempre vai colocar dois. Tipo de corrida, rapaziada. Pode deixar padrão mesmo, tá, rapaziada. Pode deixar padrão mesmo. Tipo de rota. Ponto a ponto. E pronto, rapaziada. Aqui já pode voltar. Pertubir. Posicionamento, rapaziada. Colocar assinador. Como eu tô aqui na avenida, rapaziada. Vou colocar aqui na avenida mesmo. Aqui que vai ser o delay, rapaziada. Presta atenção aqui, tá, galera? Pra quem nunca fez a bota criador. Vem aqui em foto. Qualquer foto também. Aqui, ó. Checkpoints. Galera, aqui. A gente tem que colocar o máximo. Checkpoints. Tem que dar um quilômetro. Um quilômetro e pouco de corrida, tá, galera? Vocês vão ver ali, ó. Vai dar um quilômetro ezoito a minha. Aí, beleza, galera. Colocou um quilômetro de... Colocou um monte de... Deu um quilômetro ezoito. Deu um quilômetro mais ou menos. Volta e coloca a testar, galera. Aqui não precisa ter pressa, não. Pode fazer devagar. Não precisa ter pressa, não. Acabou a coisa. Aperto A. Não parece que eu vou apertar X, né? O nextbook aperto A. Não parece que eu vou apertar X. Chegou aqui. Aperto Start. GTA Online. Jogar GTA Online. Não. Escolha o personagem. Perdão. Escolha o personagem. Galera. Presta muito atenção agora. Não vai fazer cagada aí. E depois eu falo no comentário que eu não falei, hein? A gente vai ter que excluir o personagem feminino secundário. Beleza? A gente montou o Stride. O personagem secundário. Vamos lá, então, ó. Sempre vai cair no personagem principal. A gente vai excluir o secundário. Olha, ó. Excluir a mulher. Excluir a mulher. Aperta X. Excluir. Confirma. E aí a gente vai ter que escrever, rapaz. Excluir manualmente. Escrever excluir, rapaziada. Já era. Excluir o personagem, ó. Beleza. Aí prontinho, galera. Fica apertando B. Bolinha, bolinha, bolinha e B. Até apertar. Fica apertando bolinha e B. Bolinha e B. Isso. Até aparecer ali, ó. Caiu na sessão. A pressão de sair da sessão, galera. Beleza. Já pode apertar já. A gente vai cair no ponto de história. Caindo no ponto de história, galera. Não pode deixar cair no personagem. Beleza? Não pode deixar cair muito no ponto de história. Vocês vão entender o que eu vou fazer aqui, ó. Tá caindo aqui, ó. Fica apertando Start. É o que vocês conseguirem apertar. Aí vocês apertam. Aqui já podia apertar, mas eu vacilei. Aqui, ó. Apertando, ó. Não pode deixar muito chegar muito no personagem. GTA Online. Na verdade, GTA Online. Galera, aqui. Se você tiver mais um amigo. Fica muito mais fácil você transferir. Mas como eu tava sem amigo na hora. Eu tive que fazer com aleatório mesmo. Beleza? Olha aqui na sessão, galera. Olha, tô com o traje aqui. Lembra que eu não queria perder esse traje? A gente vai ter que ir lá na loja de roupa de novo. Pra gente salvar o traje novamente. Beleza? Vamos lá, então. Vamos que vai, meu cara. Vai estar passivo aqui. A gente tá na sessão pública, né? Pra não vir os caras encher o saco. Primeiro de tudo, rapaziada. Agora a gente vai ter que salvar esse traje que a gente não queria perder. A gente vai salvar no último slot. Pra não confundir com os outros. Eu também vou mostrar pra vocês, galera. Que os trajes estão ali ainda. Olha, ó. Todos os trajes que a gente fez no feminino tá aqui ainda, galera. Viu? A gente vai salvar esse traje aqui, galera. Que a gente não quer perder no último slot. Fecha, rapaz. Salvou aqui, ó. Pronto. Tá certo já. Se não, eu vou perder o traje. Se você excluir o traje. Eu vou perder o traje. Pronto, rapaziada. Salvou o traje aqui. Tá seguro já. Olha aí. Eu tive um problema. Na sessão pública. Eu tive que... Tive que só passar o primeiro, né? Entendeu, galera? Aqui, ó. Vocês vão apertar a minha interação de novo. Aqui que foi o problema. Já tinha muita gente no seguro serve. Eu tive que trocar de sessão. Pra mim conseguir... Como que eu falo? Pra mim conseguir registrar como chefe. Beleza? Acontece com vocês. Trocar de sessão que dá certo. Bom, voltando pra sessão aqui, galera. Minuto de interação. Vamos lá. Eu já acredito aqui, galera. Acredito ao cabo chefe da seguro serve. A gente vai ter que retirar o traje, rapaz. Que tá com o leite magnata. Beleza? Vem aqui, ó. Gerenciar. Estilo. Vamos procurar agora, galera. O traje do LGF. O traje da colete magnata. Esse traje aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual que é o traje? Esse aqui, ó, galera. É o LGF. Beleza? Esse é o traje. Que a gente vai ter que retirar. Beleza, galera. Fecha tudo aqui. Lembra da missão que eu falei pra vocês no começo do vídeo? Essa vai ser a missão que a gente vai usar. Agora que a gente vai usar a missão. Dá essa atapa direita. Ele não tem nada velho, não. Dá essa atapa direita aqui. Vamos esperar chegar na missão aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esperando aqui, galerinha, ó. Confirma as definições. Jogar. Confirma pra jogar sozinho. A gente não vai jogar. A gente vai só... É... Coisar a corrida só. Só tirar o traje só que a gente vai fazer. É que muda a moto umas 5 vezes aqui agora. Umas 4, 5 vezes só. E já pode sair já. Isso. Olha aí, aqui a gente vai ter que ser muito rápido. Às vezes demora na nuvem mesmo. Tá normal. Demora aqui na nuvem. Corre pra dentro da loja. Corre pro balcão. Corre, corre, corre. Tenta pra direita. Agora, galera, a gente vai esperar... E ser expulso. Beleza? Por isso a gente vai fazer aquela loja. Pra gente conseguir correr pra dentro dessa loja aqui. Tem que ser rápido demais, tá, galera? Não pode demorar muito. Fechou? Tem que ser muito rápido mesmo. Espera ser expulso aqui. Pronto, galera. O traje é nosso. Vem aqui, ó. A gente está como chefe. Quer dizer... Pode aposentar já, galera. A interação é aposentador do segundo serve. Pronto, galera. O traje é nosso já. Pode a gente salvar o traje agora. Vamos salvando aqui, né? Tranquilão. Salva mais pra baixo. A gente está fazendo 10 slot. Qualquer um. Mas não salva muito pertinho pra não dar erro no final. Vamos lá, então. Contra, rapaz. Salvou o traje aqui, ó. Salva como chefe mesmo. Salva como que vocês quiserem, tá, rapaziada? Vamos que vocês quiserem. Salvou aqui, ó. Beleza? Agora a gente vai começar a transfigurar... Começar a bugar o traje numa missão. Agora pra gente pegar o traje mesmo, tá, galera? Agora a gente vai precisar de um amigo. Se vocês tiverem. Ou como faz solo mesmo, né? Eu fiz. Eu fiz com o Aliatório na sessão pública mesmo. Demorou pouquinho, mas demora. GTA, serviço. Jogar serviço. Obrigado pra Rockstar. Missão competitiva. Porco ferrado. Ou caminho de problema, tá, rapaz? Qualquer uma das duas dá certo. Ou porco ferrado ou caminhão de problema. Tem que fazer uma configuraçãozinha que é primordial. Vem aqui, ó. Em roupa. Deixa aqui, ó. Em roupa, posse do jogador, rapaziada. Posse do... Roupa, posse do jogador. Tem que deixar desse jeito aqui, galera. Roupas, posse do jogador. Desse jeito aí. Tem que deixar assim. Se caso vocês entrarem aqui, tiver aleatório já na missão. E não tiver roupa, posse do jogador. Vocês saem da missão, beleza? Comenta todo mundo na sessão aí. Comenta todo mundo, rapaz. Que vocês quiserem. Se vocês tiverem amigo, convida um amigo também, tá? Pra vocês conseguirem... Retirar o traje agora. Aqui, galera. O único ruim de fazer com o aleatório é que demora um pouco pra entrar. Tem gente que não quer entrar. Tem hora que demora pra caramba. Aí é ruim mesmo, rapaziada. Mas vamos lá. Tem um jogador entrando. Vamos lá. Aí tem um entrando aqui, galera. Não precisa nem cortar o vídeo. Vamos lá, então. Vamos esperar o... Não é amigo meu, não tá, rapaziada? Ali é a toa que entrou aí. Vamos lá, então. Aí, vamos iniciar aqui, ó. É, galerinha. O jogador sai, infelizmente, né? É a vida. Acontece. Vamos lá, então, galera. Tá entrando outro carinha aqui, ó. Vamos ver se esse aqui não sai da missão, né? Amei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá entrando aqui já. Espera ela entrar, né? Espero que não caia, né? Isso. Bom garoto. Carinha entrou aqui, rapaziada. A gente vai... Aperta pra jogar. Vamos esperar carregar só. Preparando sessão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tranquilo. Tem que subir, rapaz. Por trás do teu chefe, tá? Chegou aqui, rapaziada, ó. Traz dispossuído. Dá duas, tá pra direita. Uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma. Duas, rapaziada. Ó, isso. Aqui, rapaziada. Tá com o Trag invisível. Tá com o Trag invisível. Mas na ponta pra sessão, vai voltar ao normal já, tá? Vocês vão ver. Ela vai ficar da hora, Trag. Vai ficar topzera. Aperta aqui, pronto pra jogar. Vamos lá. Isso. Aqui, rapaziada. Perdão. Se a gente for... Eu preciso que eu vou fazer pra você. Assiste, vídeo depois. Faz o método. Você que tem que ter comprado, ou já tem, uma escuta LCD ou um respirador, galera. Colocando os dois vai dar certo, tá? Ou um respirador ou uma escuta LCD. Colocando os dois. Ou tiver os dois também não tem problema, não. Chegou aqui, rapaziada. Minha inspiração. Estilo. Acessórios. Põe ou uma escuta LCD ou um respirador, galera. Beleza? Ou escuta LCD ou um respirador. Coloca o óculos. E se vocês não tiveram os dois, rapaziada, se eu não chegou aqui no assistivo. Coloca o óculos, rapaziada, que dá certo também, tá? Coloca o óculos também, dá certo. Eu já fiz o teste com o óculos já e deu certo também. Fechou? Quitou, rapaziada. A vez que você pegar a carregar aqui, a gente vai cair na sessão de novo. A gente vai cair com o traje já, tá, rapaziada? A gente vai cair com o traje, a gente tirou no procoferrado. Ou não caiu muito problema, qualquer uma das duas. Olha, galera. Chegando aqui, ó. Valeu que o bracinho voltar ao normal. Aí ficou só com a ombreira bugada ali, mas tá de boa. Ficou top demais o traje, rapaziada. Esse traje aqui, galera. Se vocês quiserem colocar o respirador e o capacete colorido e o capacete preto, pode colocar no normal sem bugar nada, que vai dar certinho também. Beleza? Trata pra direita. Vamos salvar o traje. Ficou muito top, rapaziada. O traje aqui, ué. Ficou top demais, galera. Vamos salvar ele aqui agora, né? A gente conseguir. Agora é só sucesso. Agora é só... Olha aqui, ó. Olha só. Vamos retirando os trajes, tranquilo. Olha só, olha aqui. A parte mais difícil já foi. Vamos salvando aqui, tranquilão. Qualquer nome que tá certo, tá bom. Pronto, galerinha. Sem manca só, velho. Tá certo, tranquilo. Aliás, se vocês quiserem excluir esses dois primeiros trajes aqui, ó. Correti sem manca e correti bugar, pode excluir já pra não confundir vocês na hora lá, tá? Eu vou excluir aqui já. Vamos excluir então. Pode excluir só os dois só, tá, galera? Os dois primeiros só. Vai excluir o chá deles, vai dar errado. Pronto, galerinha. O que a gente vai fazer? É a misturação. Colocar o capacete preto aqui, galera, ó. E como, galera, eu não tenho respirador, não sei o que tá acontecendo, tá bugado aqui. Eu vou lá, tem que ir lá na loja de Muneixo pra mostrar pra vocês que tá bugado o meu respirador. Se vocês quiserem que eu trago um vídeo de como desbugar o respirador, olha aqui nos comentários aí que eu trago pra vocês, beleza? Qualquer alteração que vocês fizerem, eu vou ter que salvar o outro lado de novo, beleza, rapaziada? Como eu coloco o capacete, eu tenho que salvar de novo. Vamos lá então, galera, ó. E aí, eu vou colocar um óculos pra vocês também. Fica da hora também, rapaziada. Óculos desportivo. Vem aqui, óculos. Ata pra direita, óculos desportivo. Coloca isso aqui, galera, ó. Escreve o urbano cinza. Fica muito top também, galera. Combina demais com o traje. Fica bacana demais. Vamos salvando aqui, galera, ó. O traje que a gente fez, né? Ficou muito topzinho o traje, rapaziada. Vamos lá e na munite. Agora, rapaz, a gente tá pegando o respirador. No meu caso, então, no meu caso tá bugado, né? Sabe, escreve. Não precisa ficar bugado. Vamos lá. Bota pra você que tá bugado o meu respirador. Ui, isso não é certinho, rapaz. Pronto. Não, não é que não. Vem aqui em acessórios, ó. Equipamentos. Olha, rapaz, tá cheio, ó. Mas, depois viram a missão lá? Ele fica nesse tipo o respirador. Pode colocar que tá certo também, tá rapaz? Não, meu tá bugado. Não sei por que tá bugado o respirador aqui, mas tá de boa. Tá bugado o respirador meu, que é satisfeito. Depois eu vou tentar desbugar ele. Vamos botar a paula de roupa, né? Então, galera, a gente tá retirando o nosso segundo traje. Beleza? Que é um traje chatele. Muito topzera. Aperta, vem aqui, ó. É no de interação. Ativa o modo passivo ali, né? E põe no traje do chefe de novo, galera. Beleza, rapaziada? Põe no modo passivo ali. A gente vai apertar o menu de interação e vai pôr no traje do... Da securus servo aqui, né? Do traje do chefe. Galerinha, eu não vou mostrar pra vocês como que faz pra subir a missão de novo. Eu já mostrei a primeira vez, tá? Mesma coisa, galera. Chegou lá, põe a roupa aposta do jogador, né? Espere o amigo entrar na sessão. Está na missão, perdão. O amigo está na missão, galera. Aperta pronto pra jogar aqui. Aperta jogar, né? Lembra, tem que ter roupa aposta do jogador, né? Se você se liciar a missão que não tiver roupa aposta do jogador, vocês perderam o traje. Aí deu ruim. O amigo entrou, galera. Chegou aqui, ó. Traje possuído, atual. Põe só um pra direita, só, galera. Um pra direita só, beleza? Já está pronto o nosso traje de xadrez, já. Já está prontinho o nosso traje de xadrez, já. Beleza? Estou pronto pra jogar. Espero o amigo entrar também. E vamos que vamos. Ah, amigo, deu pronto também, galera. Aqui é a mesma coisa, galera. Põe o 3D, o respirador, e quinta do serviço. Espere chegar na sessão. Mesma coisinha. Só pra vocês também o que faz de novo, ó. Chegou aqui, ó. Menu de interação. Estilo. Acessórios. Põe o 3D. Fechou. Equida do serviço, rapaziada. Vamos quitar aqui, tranquilo. Se o amigo quiser continuar a missão, rapaz, ele pode continuar sozinho, tá, galera? Não dá ruim pra ele, não dá nada. Espera chegar na sessão aqui, galera, ó. Galerinha, aqui é o seguinte, o traje aqui. Como é xadrez, ó, ficou muito top, rapaziada. Como é xadrez, a gente não consegue colocar o capaço de colorido normal nele. A gente tem que fazer um bug pra colocar ele, tá, rapaziada? Vou postar pra vocês, ó. Pede qualquer moto de vocês. Se você não tiver moto, é... Pega uma moto de rua aí. A gente vai precisar pra usar, pra bugar o capaço de colorido, o capaço de colorido nesse personagem aqui, beleza? Pede qualquer moto de vocês. Pede a moto pra mim, que tá no motoclube. Vou pedir aqui, vamos ver, vamos ver... Galera, só não pede MK2, porque eu não sei se dá certo com MK2, tá? Eu não testei que eu presto MK2 ainda não. Então, eu não sei se dá certo. E se dá um double check mesmo? Espera lá, chegar aqui, galera. Aí eu vou ensinar vocês como que faz pra bugar o capaço de nesse personagem, tá? O capaço de respirador. O respirador. Vamos que vamos, vamos que vamos. Pronto, galerinha. A moto chegou aqui, ó. Já tô aqui na loja já. O que a gente vai fazer agora, galera? A gente vai pegar essa moto aqui e vai por... Rente a porta de entrada da loja, beleza? Vai por pertinho da porta da loja. Vamos lá, vamos lá. Coloca perto da porta aqui, galera, ó. Rente a porta aqui. Bem pertinho da porta mesmo, galera. Bem pertinho da porta aqui, ó. Isso, galera. Vem aqui agora em estilo, rapaziada. Vem aqui, ó. Capaciente, deixa o balístico preto, beleza? Como eu tô com o balístico grafite, vou ter que descer da moto. Beleza. Então, se eu não mudar aqui, galera, porque tá o balístico grafite ali, vai ter que deixar o balístico preto, beleza? Vou mostrar pra vocês, ó. Balístico preto, tem que deixar ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Olha, balístico preto, beleza? Capaciente é assim. Olha aqui, ó. Auto exibir na moto, deixa ligado, rapaziada. O que vai acontecer, ó. Capaciente já tá aqui. E, rapaziada, o respirador, vocês vão lá na Segura Serve, sai da pra direita e sai da pra esquerda, beleza? O respirador acaba não tem, tá bugado aqui, então eu não vou conseguir mais pra vocês. Mas o que vai acontecer é assim. Saiu da moto, rapaziada, corre pra loja, certa pra direita e salva o traje. Esse aqui, rapaziada, tem que salvar duas vezes, né, galera? Pra dar certo. Salvou uma vez, ó. Coloca alguma chadez mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Alguma chadez aqui mesmo, ó. Vamos. Aí, salvou uma chadez, rapaziada. Sai tudo aqui e salva de novo. Salvou. Isso, galera. Saiu e salvou de novo. Tranquilo, então. Galera, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pôr o traje do chefe de novo. Pra gente tá pegando o nosso último traje do tron amarelo. Eu vou fazer pra vocês o colher de magnata preto. Beleza? Então, galera. É, vamos lá, então. Menu de geração de novo. E pra encorajar do chefe aqui, ó. Chefe. Esse traje aqui, galera, ó. Tem que pôr o traje sempre antes de subir no bloco guardado. Tem que pôr esse traje aqui, tá? Colocou o traje aqui, galera. A gente vai apertar o menu de geração. Vamos lá, vamos lá. Exclui o traje dele se vocês quiserem também, pra não confundir. Já tô aqui na missão, já, galera. Entrou duas pessoas aqui, já. Ali chegou uma posse de jogador de roupa também. Beleza? Agora a gente vai retirar o nosso último traje. Vamos lá, então. Chegou aqui, galerinha. Duas, você vai pra direita. Uma. Duas. Pronto, galera. A gente vai já retirar o nosso traje. Agora, deixa eu apertar aqui, ó. Pronto pra jogar. Espero os... Espero os... Os players colocar também. Os players colocar junto também, pra não ficar jogando. Vamo que vamo. Agora aqui, galera. Colocar escudo LCD, o respirador, o kit, o serviço, pega aquela sensação. Novamente. Mesma coisa de novo, rapaziada. Espera aquela sensação, galera. A gente vai estar salvando o nosso traje. Ficou assim, muito top o traje, rapaziada. No meu traje preferido. Desse vídeo. Beleza? Vamo salvar o traje aqui, ó. E pronto, galera. Nossos três trajes do nosso traje já estão com nós. Já estão com a gente. 100% salvo. Tudo certo. Tudo 100% ocorreu bem. Então, galera. Agora, se você quiser colocar o capacete, o respirador, alguma coisa, pode fazer o que vocês quiserem, rapaziada. Beleza? Agora, tudo certo. Vamo escolher esses dois trajes aqui, ó. Se você quiser escolher o traje do chefe também, galera. Fica à vontade. Pode escolher também, tá? Então, é isso aí, galera. Vou colocar o capacete pra vocês verem também, ó. Vamo aqui em chapéus, ó. Chapéus. Vamos colocar o capacete balístico. Ó, o balístico preto, ó. Tem tudo isso aqui, rapaziada. Mas pode colocar normal. Coloca aqui, ó. Balístico preto. Pronto, ficou desse jeito aqui, ó. Olha, vocês podem colocar o respirador também, pra dar certo. Coloca o respirador, ele vai ficar bacana também. Vai ficar topzera, rapaziada. Mas o meu tá bugado, minha satisqueta. Pronto, rapaziada. Traje tá 100% salvo. Traje topzera. Se curtiram, deixem o like. Se inscrevam no canal aí, ó. Todo o seu like pra vocês verem, ó. Mas quando eu não queria perder, ó. Tudo certinho, rapaziada. Trajes bacana. Olha, antes de acabar o vídeo, vem aqui, ó. Mais uma dica pra vocês. Por essa traje do tronco, uma da hora. Vamos aqui, acessórios. Vamos lá, vamos lá. Acessórios, ó. Luvas. Vamos lá, luvas. A gente vai colocar a luva tática preta. Então, eu vou combinar perfeitamente esse traje aqui. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Traje top demais, rapaziada. Traje de morte pra vocês. Bacana demais, topzera. Eu gosto demais o traje aqui, galera. Não é essa aqui não, rapaziada. É a mais pra baixo. Vamos lá, vamos lá. Qualquer, qualquer. Luvas, tática preta, rapaziada. É a última, última luva. É a coisa da hora demais, rapaziada, o traje agora. Vamos salvar de novo, né? Pra não perder a luva. Aí pronto, galera. Salvou, ó. Tranquilo, então. Tudo salvo. Pronto, galerinha. Todos os trajes retirados com sucesso. O vídeo ficou meio longo. Meio não. Ficou longo pra caramba mesmo, rapaziada. Mas é por causa que é bom do criador, né? Bom do criador é demorado mesmo. Tem tempo pra ser isso. O único ruim do criador é que você perde traje, perde tudo, né? Mas todo mundo pode fazer. O que eu recomendo pra vocês que querem fazer, mas tem muita coisa no personagem de secundário, tem muito traje top. Cria outra conta, rapaziada. Cria outra conta ou pra ela e faz o glitch. Qual fez aqui, ó. Essa conta que a minha é nova. A conta que é nova. Então até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo vídeo.